Ódio, sentimento negativo de ódio, pelo que você substitui, ou melhor, pelo que o professor De Rose recomenda que nós façamos a substituição. Ódio é um sentimento ruim. Quando você tem ódio, o ódio é rancoroso, o ódio é, ele te consome. Então, qual é a dica para você performar melhor? Se você está imerso no ódio, pega esse ódio e transforma em raiva. E com a raiva, vai atrás do seu objetivo, vai atrás de vencer na vida, vai atrás de emagrecer, vai atrás de aprender inglês, vai atrás de melhorar a sua performance no esporte, vai atrás, com raiva, vai em busca de alcançar os seus objetivos, seja qual for, é transmutar o ódio em raiva. Evoluir, né, de um sentimento para o outro. É, eu acho que a raiva é super, penso que a raiva é motivadora, enquanto que o ódio, assim como a paixão, ele cega. E ele...